Por que só encontra o Master e não o Pós? Bom, você deve estar encontrando só Master e não o Pós, porque nos países de língua inglesa, a pós-graduação, tudo que vem depois da graduação, na maioria das vezes, a maioria das ofertas, são cursos de Master, tá? Nos países de língua inglesa, porém, muitas pessoas podem ir para o doutorado direto depois da graduação, tá? Então, por isso que você tem que procurar os Graduate Programs em geral para entender melhor, na sua carreira específica, qual é o melhor caminho, tá? E também para o seu objetivo de vida, qual é o melhor caminho para você navegar essa quantidade de coisas que existem no exterior. Então, precisa entender que é diferente aqui do Brasil, que existem vários tipos de programas diferentes, existem alguns que são mais aplicados para o profissional, existem outros que vão mais para o lado acadêmico. Então, entendendo isso e também se conhecendo, sabendo o que você quer obter com o estudo no exterior, você pode escolher melhor o programa. Tchau, tchau! Obrigado.